Galera, eu quero mostrar aqui pra vocês uma batida que a gente fez há um tempão atrás aqui nos drinqueiros e que foi estouro absoluto, teve mais de 30 milhões de visualizações esse único vídeo. É uma batida de whisky, maracujá e morango. Bora fazer esse sucesso aqui então. Vamos começar aqui pegando whisky e nesse caso eu vou com o Jameson, whisky irlandês. É um whisky mais suavizado, perfeito pra drinks. E nessa batida ficou sensacional. Vamos pegar aqui também o maracujá e vamos pegar aqui também o morango, que nesse caso vai ser decorativo. E agora vamos pegar aqui o leite condensado, a estrela das batidas. E claro, o liquidificador, porque batida é no liquidificador. Então bora lá. Vamos começar colocando aqui duas polpas de maracujá. Só cortar aqui a tampinha. Vamos colocando aqui tudo dentro do liquidificador. Tá aqui duas polpas. Isso aí. Agora vamos entrar aqui com a parte gostosa e gordinha. Vamos colocar uma lata de leite condensado. Eu sei que você tá pensando que é muito, mas ela dá na medida certa. Se você quiser menos doce, pode entrar com meia lata, tá? Mas isso é uma porção grande que a gente tá fazendo aqui. Vai dar pra servir uns 10 copos mais ou menos. Agora vamos colocar aqui dois copos de gelo. Eu uso o copo de whisky como medidor. E agora um copo de whisky. Galera, às vezes você tá pensando, nossa, vai pôr whisky com leite condensado. Cara, você não tá ligado como uma batida de whisky. É sensacional. Agora vamos pegar aqui. Opa, deixa eu te interromper rapidinho. Vai rolar o meu workshop gratuito. 100% gratuito. Ele era pago e agora é gratuito, hein? Nos dias 10, 11, 12 e 13 de junho. Então, ó. Se você quer aprender a fazer xarope caseiro, quer aprender alguns drinks clássicos e suas variações e começar a abrir sua mente no mundo dos drinks, se inscreve agora no workshop. Vai, se você estiver no Insta, clica no link da Bill. Se você estiver em qualquer outra rede, chama a gente no inbox que a gente vai te passar o link pra você se inscrever. Então não perde essa, valeu? Essa jarrona aqui, que ela é de 3 litros, tá? Eu vou pegar essa jarra maior, porque como eu vou enfeitar a minha jarra, ó, eu vou começar a encher ela de gelo e aos poucos eu já vou montando aqui as frutas na lateral aqui. Ó que maravilha. Agora é só a gente completar aqui com a nossa batida e tcharam, ó que maravilha. Vamos servir um copinho aqui. Essa batida fica sensacional, chama atenção e você precisa provar. Vamos provar esse negocinho aqui? Hum, holy shit, my friend. Dá pra entender porque teve 30 milhões de visualizações, essa receita que a gente fez há um tempão atrás. Então faz aí essa jarrona linda e tira aquela fotona maravilhosa e posta nos seus stories marcando arroba drinqueiros e o nome do drink, batida maracu whisky, que as fotos mais bonitonas a gente vai postar lá nos nossos stories. E nham, 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 bora virar drinqueiro! Aprecie com moderação.